A Comp, uma empresa com mais de 26 anos de mercado e presente em mais de 70 países, ajuda um dos principais parceiros da Gênesis no Brasil, a Invenity, a habilitar as suas comunicações de cloud para os seus múltiplos clientes, conectando múltiplas operadoras no seu ambiente full cloud e também através do ambiente cloud comp, através do nosso SPC virtualizado, através do nosso C-Proxy, garantindo melhor roteamento, melhor disponibilidade de rotas, garantindo também as rotas com melhor qualidade. Então, para a Invenity, ela conseguiu receber todas as operadoras e ter um ambiente full cloud sem nada nas premissas do cliente, com todo o roteamento chegando, através dos nossos elementos virtualizados e na nuvem. Agora, como que a Comp consegue ajudar na estratégia de Customer Experience? A Comp consegue ajudar porque sabemos que, para a Customer Experience, a experiência do cliente para a voz ainda é muito importante. Então, a gente consegue, sim, definir os melhores roteamentos de acordo com a qualidade da voz, de acordo com a conectividade através das operadoras, detectando as chamadas que são atendidas por máquinas em mais de 98%, ou seja, temos um AMD muito poderoso com a ajuda da inteligência artificial e conectando tudo isso no ambiente full cloud. Então, conte com a Comp, conte conosco, traga os seus projetos e a gente discute. Obrigado. 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 Obrigado.